Agora já deve ter. Tome. Põe nem vê lá se morres. Eu te estou a ver. Morreste. 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 Onde é que eu fui? Estava ali uma área das ervas. Onde é que eu fui? Eu fui para a cova. Estás-te a rir. Eu fui por aqui, né? Estava aqui uma N aqui neste cantinho. Agora vejo aquela tromba. Agora é que eu vou fazer o ulti desert. Está tudo lixado. Vamos fazer as erotes. WTF. Estava no mobile fire. Estava no mobile fire. É bom matar-nos. Mete aí o moço as na cao. Estava no mobile fire. Rápido. Já deve ter trocado o inventário de coco. Já está? Mete o maçãs. Vou fazer pentapanha. Mandeu. Um. Um.